Olá, eu sou Laura Bartelli, estou aqui com Rosalia Scharck para mais um programa Filha da Mãe. E hoje a nossa convidada é super especial. Eu estou super curiosa para saber o que ela tem para nos ensinar. A Raquel Peruso é policial e também professora em cursos preparatórios para concurso. Dois ambientes que podem gerar bastante tensão, ansiedade, medo. Então a gente vai poder aprender com ela como estar nesses espaços e ter os melhores resultados. Como uma das fãs dela disse pelo Instagram para mim, a Raquel é brabona. Vamos conhecê-la. Interessante essa característica. Oi pessoal, a Rosalia aqui, a mãe da filha. Interessante essa brabona, sendo ela uma menina como você vai ver, meiga, linda, um anjo. Vamos ver se é tudo isso, porque a outra falou brabona. É, brabona eu acho assim da força de tudo que ela é capaz de realizar. Vamos conhecer mais. Obrigada, Raquel, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra, uma grande honra estar aqui com vocês. A gente já se conhece há mais de 11 anos, né? É, Rosa. Então, somos íntimas. Rosa, tem um grande papel na minha vida, nas minhas conquistas, né? Na minha aprovação na carreira policial também, acompanho a Rosa desde o Movimento Perfeito, né? Lá desde 2012. E te lembra, Rosa, que quando eu passei no concurso eu te levei a carteira, a gente tirou uma foto com a carteira da polícia. Muito legal, né? Porque é muito bom a gente ver depois a caminhada que começamos juntas, né? Eu dei aquele empurrão e a pessoa foi. É muito legal. É um presente, foi um presente pra mim. Tu é um presente na minha vida. Raquel, pra gente começar, nos conta um pouquinho o que te motivou na escolha de ser policial. Se teve alguma inspiração, o que te levou por esse caminho? Eu estudava, eu advogava, né? Me formei em Direito e advogava na área trabalhista. Meu pai queria muito que eu fosse juíza do trabalho, né? Magistratura do trabalho, a carreira. E daí eu estudava, fiz em alguns estados, inclusive viajava pra fazer a prova pra magistratura, mas não sentia, né? Aquele calorzinho no coração, assim, que a gente fala. Até que no meu grupo eu fazia parte de um grupo voluntário, voluntariado. E naquele grupo tinham policiais civis, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E eles me falavam, Raquel, tu estuda tanto, por que não faço concurso pra polícia? E eu, será? E aí comecei a pensar. Surgiu aquela vontadezinha. E convivendo com eles, vendo a rotina, comecei a gostar, me interessar. Daí, quando eu soube o lema, também me marcou muito aquele dia, o lema da polícia, que é servir e proteger. Eu acho isso uma honra de vida, né? Imagina tu servir e proteger a sociedade e ainda ser remunerado por isso, né? Eu acho isso tão incrível. E daí mudei meu foco de carreiras trabalhistas, né? Magistratura do trabalho, pra carreiras policiais. Nisso já, como eu já tinha uma boa bagagem, claro, já tive aprovação de cara. O primeiro concurso policial que eu fiz foi pra capitão da Brigada Militar, a Polícia Militar, né? No Rio Grande do Sul, nós falamos Brigada Militar. Passei pra capitão da Brigada Militar, depois passei pra Polícia Rodoviária Federal, fiz outros vários concursos que eu não passei, né? Mas tanto no capitão quanto pra Polícia Rodoviária Federal, eu reprovei na prova física. Os dois por 40 metros na corrida. Um por 40, outro por 50 metros na corrida. E depois obtive êxito na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Explica pra gente um pouquinho qual a diferença, assim, dos tipos de policiais, só pra gente, todo mundo que tá nos assistindo, entender, e eu também. Nós temos, a nossa Constituição, no artigo 144, elenca ali as forças policiais. Então, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal, também temos as Polícias Civis, as Polícias Penais e as Polícias Militares, Policiais e Bombeiros Militares, né? Tá no mesmo inciso. Nós temos as Polícias Ostensivas, que a gente vê na rua, né? Que atuam naquele primeiro momento. Então, por exemplo, para coibir ali a violência que tá acontecendo. Então, a gente vê ali o policial fardado, geralmente o policial militar. A Polícia Judiciária, que a gente chama, é uma Polícia Investigativa. Esse trabalho é realizado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal também. Então, é uma polícia que atua, teoricamente, não é uma polícia ostensiva, é uma polícia que atua na investigação. A gente chama de Polícia Judiciária. Tá, então me explica um pouquinho... Eu enumerei sete ou seis. Seis, são seis incisos. Seis, tá. Tu é a Polícia Investigativa, Policial Investigativo. Isso, eu sou policial civil. E quando tu diz assim, fui numa missão, o que isso significa? A gente tem a oportunidade de participar de algumas missões na carreira policial. Atualmente, recentemente, né? Eu tava comentando com a Laura. Eu participei de uma missão que é do Ministério da Justiça, vinculada ao Governo Federal, para reprimir crimes em fronteiras. Então, eu fui, como policial civil, para a fronteira do Brasil com a Argentina. Passei 15 dias lá. Tivemos uma operação muito, muito importante. Prisões importantes. Um golpe financeiro muito grande no crime organizado. Fiquei lotada na Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados de São Luiz Gonzaga. Foi uma experiência incrível. Fazia tempo que eu não tava mais na área operacional. Atualmente, eu sou lotada. O meu trabalho é eminentemente mais administrativo. Eu assessoro a chefia de polícia há alguns anos. E tive a oportunidade agora de voltar pra operacional, que já trabalhei também por tantos anos. Então, foi muito bom. Foi bem legal. Agora me conta. E aí, põe o uniforme. Põe aqueles coletes. Aquelas armas. Olha só. Parece coisa de cinema. Com esse rosto lindo. Esse cabelo. Parece coisa de cinema. Que tu olha no filme, assim, é linda. Até parece que vai ser linda, assim. É linda, assim. Né? Não, olha. E assim, olha. Falando disso, a primeira coisa que eu pensei. Quando eu te vi no Instagram primeiro. Fui, nossa. Assim, é um preconceito, eu sei. Mas, assim, não é a expectativa ver uma pessoa, uma mulher tão feminina, tão meiga, tão doce, com toda essa força. Como é que é isso no dia a dia, né? Como é que as pessoas te olham? Como é que tu lida com isso? Sofre algum tipo de preconceito? Algum tipo de machismo? Como é que é isso? Na minha concepção, o machismo, ele é uma... Ocorre na nossa sociedade. A polícia, ela está inserida dentro da sociedade. Então, obviamente, que existe também machismo dentro da polícia. Pessoalmente, nunca tive nada, nenhum problema, assim, grande nesse sentido. Eu tenho um vínculo muito familiar com a polícia. Né? Eu trabalho há muitos anos com a mesma equipe, né? O meu chefe, as minhas colegas de trabalho. A equipe é a mesma há muitos anos. Nós passamos o Natal juntos, o Ano Novo juntos. Eu me sinto muito acolhida. Então, eu tenho poucos familiares, né? Os meus pais são falecidos. Eu tenho dois irmãos. Um mora em outra cidade. Então, a gente, né? Por circunstâncias da vida, não tem uma convivência, infelizmente, tão grande. E eu encontrei muito na polícia uma família, né? A gente fala, eu sempre falo para os alunos, quando eu dava aula na Academia de Polícia Civil, que é depois que os alunos fazem o concurso, eles, antes de serem aprovados, a academia faz o concurso, eles têm que fazer uma academia de polícia. Por seis meses, treinando tiro, técnicas de operações policiais, direitos humanos, né? Diversas matérias. E a gente sempre fala que polícia é uma família, né? E eu tive muita sorte de encontrar uma família maravilhosa, que eu posso, inclusive, passar Natal. É muito bom. Me sinto acolhida, me sinto amada. Me lembra uma cliente minha, essa mesma história, né? Ela foi uma mulher dentro de uma empresa que foi comprada por uma multinacional. E houve várias demissões de diretores, de CEOs. E ela foi uma das únicas mulheres mantidas. E aí, esse papo de preconceito, né? Tu tem muito preconceito por tu ser mulher e ter sido escolhida presidente para ficar como presidência dessa empresa pela ação multinacional. E ela disse, não, eu não sinto. Nunca senti preconceito. A mesma coisa que tu tá dizendo. O que me faz pensar que quando... E aí já vem uma coisa que eu acho assim que eu... Quanto mais eu penso no preconceito e que esse preconceito pode existir, que o machismo existe. Ele existe, tá? Mas quanto mais eu penso em preconceitos desse tipo, mais eu tô preparada e focada pra viver isso. Agora, quando eu enxergo a polícia, um lugar com muito mais homens do que mulheres. Também com a possibilidade dessa percepção machista. Mas eu vejo como uma família. Eu me protejo desse preconceito. Pela visão que eu tenho. Acho que isso é fundamental. Eu sempre falo também pros alunos que a polícia tem lugar pra todo mundo. Tem lugar pra quem gosta da parte operacional, tem lugar pra quem gosta da parte administrativa. E nessa questão ali de homens e mulheres, é óbvio que os homens possuem uma força física maior que as mulheres. Mas nós temos também outras habilidades, né? Possivelmente somos mais atentas, mais detalhistas. E eu penso que nessa união de forças, né, de esforços em conjunto, a gente acaba tendo um brilhantismo. Como a polícia, né, com muito orgulho, acaba tendo bastante destaque. Falo, né, especialmente pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo há alguns anos. A gente tem muito sucesso nas nossas operações, nas nossas investigações. E eu penso que isso é um esforço conjunto de homens e mulheres que constroem a instituição, cada um com as suas peculiaridades, respeitando as suas individualidades. E nessa construção conjunta, a gente só tem a ganhar. Que bonito. Nem parece que tu tá falando do ambiente, que na minha percepção, e talvez na maioria, é um ambiente tão tenso. Fala um pouquinho dessa tensão e como é que é lidar com fatos que, às vezes, podem ser pesados e difíceis. O meu primeiro ano de polícia, ele foi bastante difícil. Eu tive que fazer um resgate bem grande depois pra voltar a... A minha personalidade mais amorosa, mais calma. Por estar conhecendo um universo novo, né? Por mais que a academia de polícia te prepare, e tenha uma preparação excelente, é no dia a dia que tu vai vendo. Então, tu te depara ali com umas elas terríveis da sociedade, com o pior do ser humano, né? Com a capacidade de atrocidades, como a gente acaba vendo. O que eu faço pra lidar de uma forma mais leve é me trabalhar, trabalhar o meu autoconhecimento. Então, a gente lida com situações difíceis, mas tanto no pré-situação como no pós-situação. Então, a meditação é algo que eu incorporei há muitos anos com a Rosalia, desde que eu conheci a Rosa. O Yoga também entrou na minha vida, me auxilia muito nisso, nesse centramento. E eu penso que cada um acaba encontrando a sua forma de lidar, de lidar com a realidade, né? A realidade como ela é, e que muitas vezes é dura, é difícil, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, aceitar a circunstância, aceitar a nossa realidade e fazer o melhor com o que a gente tem. Então, por mais que seja um crime grave, algo horrível, que a gente possa, com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, com o nosso profissionalismo, prestar um serviço relevante pra sociedade, dar uma resposta pra alguém que perdeu um familiar, no caso de um homicídio, ou muitas vezes pro Estado, no caso, né, de lesões ao Estado, como agora que a gente teve nessa investigação, que foi muito legal, lá na fronteira, em que foi uma investigação relativa, eu falo porque já é público, já se tornou público, já ocorreu operação, já tivemos as prisões, sobre agrotóxicos. Então, da saúde pública, né, o quanto isso afeta a saúde de toda a população. Então, da gente ver que a gente, que o nosso trabalho tá dando frutos, frutos pra construir uma sociedade melhor pra todos. É, tu sabe que a gente se envolve muito com as condições externas de cada ambiente, das circunstâncias, né? Então, quando a gente pensa em polícia, a gente sabe que as circunstâncias, né, de todas essas circunstâncias que estão nos relatando, tem que lidar com atrocidades, tem que lidar com o pior do ser humano, automaticamente a gente pensa como é que posso lidar com essas condições, né? A mesma coisa quando você vai trabalhar um trabalho social. Quando você vai fazer um trabalho social numa vila, e eu me lembro, diz, tu te lembra, Raquel, do Capitão Neurônio? Eu lembro, nossa, do Capitão, lembro do Capitão Neurônio, lembro do Capitão Neurônio. O Capitão Neurônio era um militar. Era militar. Ele era, ele era, ele era, ele era um, ele até saiu de Porto Alegre porque ele assumiu um cargo muito maior. Ah, que interessante, eu sabia. Tu lembra o nome dele? Tadeu, pai, Tadeu. Não, não lembro. Era o nosso primeiro, o nosso primeiro Capitão Neurônio era um cara muito bonitão, a mulherada adorava. Ele era, o Capitão Neurônio é um personagem, né, que era o que ensinava as crianças a usar o cérebro. E aí nós íamos para aquelas operações de vila levar o Capitão Neurônio para o Capitão Neurônio, sim, alegrar as crianças, né? E começamos com esse Capitão, que ele era Capitão mesmo. Foi ele que deu a ideia. Eu não sabia. Ele era Capitão mesmo, ele era bonitão. E ele era Capitão. E aí eu fiz a fantasia do Capitão Neurônio, mandei fazer, da medida dele, que era o Fortão, né? Aí ele foi embora e eu tive que colocar o Felipe. Que era o meu ex-namorado. Que era o meu ex-parceiro. E o Felipe era assim, magrinho, tinha uma certa lordose, lembra? E substituímos o Capitão Neurônio no palco da noite para o dia. E a mulherada ia para ver o Capitão Neurônio. Não tinha mais. Aí quando viram o Felipe, o que houve com o Capitão Neurônio? Mas o Capitão Neurônio, ele foi criado para a gente ir para as vilas e fazer uma educação baseada no cérebro, estudo do cérebro. Tinha umas dancinhas, era sensacional. E eu resolvi ensinar a prática de usar um sabonete enquanto estivesse no banho, indo limpando seus pensamentos negativos. Chegamos com sabonetes para o Capitão Neurônio entregar para as crianças e eu ensinar como fazer aquela técnica associada ao banho. Limpe seu corpo, limpe sua mente, limpe seu cérebro. Enfim, essa era a ideia. E a diretora da igreja católica, que tinha todo um programa lá, disse, mas a maioria dessas crianças não tem nem chuveiro em casa. Entende? Aí, olha só que interessante. Não, mas essas crianças não cuidam das salas. As condições da vila eram horríveis. E a maioria das pessoas desistia. E eu disse, nós não vamos desistir. Nós vamos passar a mensagem. Quando tiver água, eles lavam. Quando não tiver água, não desistem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente desiste quando a gente vai num ambiente onde as condições não são favoráveis. E aí vem tudo o que tu falou. Tu te trabalha consistentemente, a meditação, a tua mente, através do yoga, o teu corpo, para criar as condições internas ideais, para enfrentar as condições externas limitantes. E eu acho que esse é o trabalho que todos nós devemos fazer. Ao invés de se envolver com as condições limitantes. Falou isso agora, Rosa, me veio à mente. Eu estou participando de um projeto social que leva a preparação de concursos para alunos que não podem pagar um curso preparatório. E eu comecei a participar desse projeto porque dois meninos, dois policiais militares, o Tales, que é o Concurseiro Nunca Desiste, e o Everton de Davi, eles são soldados da Polícia Militar. E eles fizeram um projeto social de ajudar jovens a estudar para entrarem no concurso da Polícia Militar. E eu fiquei encantada, conheci eles e eu conheci a história, né? Tanto que entrei no projeto de cara, né? Eles me pediram para... Ah, se eu podia dar uma aula para explicar. Porque eles... Um ensina para o outro, né? As matérias. Um se ajuda, um ensina para o outro. E eles não tinham ninguém de direitos humanos. Daí perguntaram se eu podia dar uma aula. E me lembrei muito de ti, né, Rosa? Da gente sempre entregar mais. E daí falei de todo o coração para eles que eu não ia dar só uma aula. Eu ia dar todas as aulas. Toda, todo o edital. E agora a gente vai começar os encontros online. E eu aceitei muito, né? Por conhecer os meninos, saber do projeto social deles. E a gente teve agora uma menina no último concurso que eles... Desse projeto deles. Que ela é filha de usuários de crack. E ela foi aprovada. Policial Militar do Rio Grande do Sul. Então olha o que isso muda. Uma família inteira. Uma vida inteira. Uma menina que, né, não tinha nenhuma condição. Não tinha ambiente. Ambiente nenhum. E hoje, né, vai passar a exercer, né, um cargo de policial. Servir, proteger a sociedade. Então a gente vê que, obviamente, temos as dificuldades. Mas a gente não pode. A gente tem que fazer o melhor onde a gente está. E essa menina, para mim, é o maior exemplo, né? Ela fez o melhor e foi aprovada. Tu sabe que muitas vezes, né, quando a gente vê, assim, notícias na mídia e tal, a gente não tem muita noção de tudo que um policial passa para chegar onde ele chegou, né? Esse tipo de preparação, tudo que tu está contando. E muitas vezes as notícias que a gente tem são dos erros. São dos erros. É o que eles fizeram de equivocado, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, disso, sabe? O quanto existe, sim, essa preparação. Quando a gente vê essas questões na mídia e tal, na tua visão, né? Isso são coisas pontuais? Ou tu acha que, sim, a formação teria que ser melhor do que ela é? Como é que é, assim, para quem é leigo completamente e tem só essa visão tão distante? Eu sempre digo que os meus heróis são os meus colegas. Eu já trabalhei em diversos setores, em diversas áreas da polícia, áreas operacionais, áreas administrativas. E eu vejo, assim, os meus colegas abnegados. Tanto o pessoal, né, que está ali no apoio, que é importante, a área da inteligência. A gente tem o nosso gabinete de inteligência, a nossa parte de apoio às operações, planejamento de operações. Quanto o pessoal da linha de frente, que está lá todos os dias, né? Tipo, nessa missão que eu fui ali, que eu passei 15 dias, eles ficam, né, sempre, estão de segunda a segunda, né? Nessa parte operacional e, muitas vezes, abdicando. É muito normal abdicar de tempo com a família, tempo de lazer, né? Nós temos os nossos colegas que trabalham na antissequestros, na delegacia de roubos, delegacia de cargas. São delegacias bastante operacionais também e que são abnegados, 24 horas trabalhando, virando, ficando sem ver a família por vários dias. Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de sequestro. Então, essa parte toda, né, da humanidade, desse policial, desse amor por vestir a camisa, tu tem que ter muito amor pra levantar tua mão e fazer um juramento de que tu vai defender a sociedade com risco da tua própria vida. Esse é o juramento que a gente faz. Então, eu vejo, assim, eu sou fã dos meus colegas, eu sou fã. Eu fico, assim, emocionada. Agora, eu tive muitos alunos aprovados na Polícia Militar, tão novinhos. Eu digo, eu me sinto mãe, assim, e eles vêm profe, profe, né? Mamãe dessas, Laura, mamãe dessas, você fazia concurso pra ser policial, né? Pode contar? Vai aumentar as inscrições no Rio Grande do Sul. Até aqui no Rio, não adianta. Querido, então, é um... E daí, muitas vezes, uma falha que existe, como qualquer ser humano, né? Ou ninguém tá isento de... Uma decisão de tiro é uma decisão extremamente difícil. No momento, tu vai decidir isso, tu vai disparar o gatilho, né? Acionar o gatilho ou não, mas é uma decisão extremamente difícil. E que a gente fala que é muito fácil julgar, analisar uma imagem, né? A gente fala ali os comentaristas, né? Que estão ali no ar-condicionado, vendo a imagem, de comentar, não, mas o policial não devia ter sacado a arma, não devia ter tirado. É a adrenalina que sobe. E óbvio que a gente é treinado, é óbvio que a gente tem toda uma preparação, mas é algo, né? Muito forte. Então, acontecem erros, sim, acontecem. Mas acontecem muito mais acertos, né? Muitas vidas são salvas, muitas vidas são preservadas. Só que, infelizmente, não vira notícia, né? É. Porque, impressionantemente, né? Nosso, nosso cérebro, e porque funciona desta forma, o erro, a falha, o que não deu, o desastre é o que nos chama mais atenção. Né? Agora, o acerto, a dedicação, não vira notícia. Por quê? Porque tomado como, ah, esse é o normal, né? Infelizmente, noticiários são assim, noticiam muito, a porcentagem, não é porque existe muito mais a realidade do crime do que no não crime. É porque para noticiário, para captar audiência, o que dá errado, dá mais audiência. E, Raquel, falando um pouquinho agora dessa parte de concurso, né? Tu que tem tantos alunos, aliás, agradecer, porque eles mandaram várias perguntas, todas que a gente está fazendo aqui, foi o pessoal que mandou pelo Instagram, e depois eu até vou fazer algumas específicas que eles nos mandaram. Mas, assim, para quem está estudando, né? Tu que já passou por isso, hoje tu dá aula, mas também já foi uma pessoa que estava lá estudando e tudo mais, né? É um processo, né? Como é que é lidar com as frustrações desse processo? Como é que foi para ti? Eu gosto muito daquela frase que a preparação, estudo para concurso, quando tu assumas esse projeto de vida, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Então, a tendência é que tu leve algum tempo até a aprovação. A minha expertise acaba sendo carreiras policiais, que são as carreiras que eu mais leciono. Eu leciono a matéria de direitos humanos, alguma matéria de ética, para outras carreiras, mas o meu forte são direitos humanos para carreiras policiais. E é uma missão de se abraçar e fazer o que precisa ser feito, né? Eu sempre falo para os alunos, façam o que precisa ser feito. Então, até tenho que criar um destaque no meu Instagram, que eu fiz um post, o pessoal amou, daí depois eu fiz cinco posts falando sobre cada frase, né? Desenvolvendo. Que são passos, né? Conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu estava estudando para concurso e que valem para a vida também, eu coloquei. Que é, o primeiro foi trabalho em segredo, o segundo tenha um planejamento, o terceiro aprenda a dizer não, o quarto tenha consciência do uso que você faz do seu tempo e o quinto nosso meio nos modela. Daí eu falo um pouquinho de cada um deles ali. Daí a gente ter esses passos para ter uma preparação efetiva. Porque, por exemplo, se eu não tiver um planejamento, se eu não planejar, se eu não levantar o edital, estimular o edital, verificar quanto tempo eu vou destinar para assistir a aula, quanto tempo eu vou destinar para fazer resolução de questões, para fazer simulados, eu vou estar a esmo, né? Então, eu tenho que ter esse planejamento. Eu sempre falo para os alunos, faz no papel, eu gosto muito, é muito pessoal isso, eu gosto de usar o bloco de notas do celular. Então, eu tenho o meu planejamento. Eu faço planejamento todo domingo. Eu indico para eles, façam um planejamento domingo da semana, do que tu vai estudar durante a semana e diário, né? E vai jogando. Tipo, ah, não consegui terminar esse planejamento da segunda, passa para terça, né? Vai jogando ali. Mas tenta cumprir, na medida do possível, esse planejamento. Para tu cumprir esse planejamento, eu fui fazendo o gancho, tu tem que aprender a dizer não. Porque a gente, né, tá e vive no meio social. Muitos estímulos. Muitos estímulos. Então, sair, né, tem que ter o tempo para o lazer, mas tu tem que saber quando vai acontecer esse lazer, tem que ser consciente. Fazer parte do planejamento. Tem que estar dentro do teu planejamento. Então, eu não vou ir domingo visitar os meus pais, ou sair com os meus filhos, ou jantar fora. Eu não vou ir com culpa. Vou com culpa nenhuma, porque estava no meu planejamento, já planejei aquilo. Né? Então, colocar ali, ter esse planejamento, aprender a dizer não. O trabalhar em segredo, para mim, foi, virou muito a chave, porque eu tive muitas reprovações antes de ser aprovada. Muitas reprovações, e cada reprovação era uma apunhalada. Aqueles encontros de família, ah, tu estuda e não passa em nada. Né? Quando eu reprovei ele por 40 metros, ouvi muito essa frase, né? Ah, tu estuda e não passa em nada. Aquilo me arrasava emocionalmente. Eu não conseguia lidar com aquilo. Então, eu sugiro para os alunos, se possível, não fale que está estudando. Quando eu parei de falar que eu estava estudando, foram saber quando eu estava aprovada já, estava fazendo academia de polícia, a maioria das pessoas. Então, eu te perguntava assim, Raquel, o que você está fazendo todo esse tempo? Estou dormindo. Estou fazendo sucesso. Sucesso. E o nosso meio nos modela também, né? Que eu falo para eles, da gente ver o que a gente está, quais as pessoas que a gente está se vinculando, as pessoas que a gente segue no Instagram, né? As pessoas, os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta, que meio tu está te inserindo, te colocando. E esse meio, né? A ciência já comprova que ele acaba, né, Rosalia? Facilita, né? Por que que alguns hábitos são mais fáceis de ser aplicados e outros não? Dependendo do meio. Uma pessoa que tem o hábito de se alimentar muito bem, mas vive dentro de uma família que todo mundo, na hora do almoço, come fritura. Quer dizer, então, esse ambiente vai influenciar a tua permanência, como tu diz, nessa maratona, né? E tem uma coisa que também é muito ser humano, quando está vendo um outro ser humano fazendo aquilo que ele próprio não consegue fazer. Ah, estou vendo aquele ser humano fazendo uma dieta restrita, mas eu não consigo fazer. Estou vendo aquele ser humano se dedicando demais. A minha amiga está se dedicando demais. Ah, minha amiga decidiu que não vai mais beber. E aí, o que que eu falo? Não! Bebe, só hoje. Ai, grande coisa. Ai, tu tá ficando muito chata, sabia? Só fala e estuda, só quer estudar. Só quer dizer... Por quê? Porque, na verdade, eu tô vendo alguém fazendo algo que eu ainda não sou capaz, e eu inconscientemente começo uma tentativa de desmanchar aquela consistência da pessoa. Isso é muito comum. Então, realmente, uma certa proteção daquilo que tu tá fazendo, né? Eu, por exemplo, brinco. Ah, então eu tenho muitas amigas que gostam de beber. Eu também gosto de curtir e tal. E eu vou dizer que entrei num objetivo de ficar sem beber. E vou sair pra jantar. Então, eu já peço um drink. Já chamo o garçom meio que assim, escondido. Eu digo assim, me traz uma soda em copo de gin. Bota umas frescurinhas ali. Pra parecer que eu quero uma bebida alcoólica. Pra ninguém me encher o saco. Já fiz muito isso, Rosa. Eu não bebo nada. Não bebo nada de álcool. Só kombucha. Tem um pouquinho de álcool. Já fiz muito isso de tomar um drinkzinho fingindo que era drink, mas era tônica. Eu engano o meu cérebro assim, aliás. Uma outra coisa, Raquel, que eu até recebi. Foi uma das perguntas que eu recebi e me fez eu questionar também. Às vezes, a pessoa tá ali no meio e ela deve se perguntar, será que é isso mesmo? E no final, talvez, essa pergunta era essa, né? Se no final, tu teve a sensação de que era aquilo mesmo, né? Tipo, como é que é? Como é que teus alunos lidam com isso? O que que tu conta pra eles? Essa parte. Eu fui oradora da minha turma de academia de polícia. E no discurso eu coloquei que ser policial é um chamado interno, um chamado irresistível do coração. Foi isso que me veio à mente na hora que eu escrevi. Porque se tu não é apaixonado, se tu já faz a carreira, se tu só faz o concurso pela parte financeira, tu não fica. Tu acaba não ficando. Mas, assim, há grande parte do pessoal que acaba acontecendo de fazer o concurso ali por ter um atrativo financeiro e entra na academia de polícia e se apaixona. Acontece também de muitos colegas se apaixonarem ali durante a formação. Porque tu vai conhecendo a carreira, conhecendo o dia-a-dia dos policiais, conhecendo os professores. E tu vai te apaixonando, te encantando, assim. Então, eu, né, escolheria de novo, de novo, de novo, de novo essa carreira porque sou muito realizada, sou muito feliz. Em algum momento tu pensou em desistir ou isso nunca se passou pela tua cabeça? Nunca, nunca pensei em desistir. E eu gostaria de colocar uma coisa pra todo mundo aqui que eu acho bem importante na hora das escolhas das nossas metas ou das nossas profissões, né? O primeiro passo é a gente saber o que quer e por que quer. Por que que eu quero o que eu quero? Porque se eu tiver intensidade nesse por que eu quero o que eu quero, eu vou ter mais os dois na minha visão, as duas capacidades para passar em concurso ou para ter sucesso. que é a capacidade da persistência e da resiliência. Eu preciso ser muito persistente porque é uma maratona, né? E eu preciso ser muito resiliente porque vão acontecer contrariedades como na vida, né? Agora, quanto mais intenso eu estou dentro daquilo que eu quero e por que eu quero, mais habilidade de persistência e de resiliência eu vou ter. Então, eu acho que, assim, a primeira etapa é isso. Antes de me lançar numa meta, que é tão fácil, né? A meta é a coisa mais fácil. A meta é eu digo, eu quero isso na data X. E depois, o que fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar, o meu planejamento, né? O que eu vou fazer? Qual é a minha metodologia para fazer? E o terceiro, só para eu finalizar os três passos, E o terceiro é como eu vou manter essa persistência e essa constância? Porque muitas pessoas encrencam aqui, porque saber que precisa de persistência e resiliência... Eu não preciso fazer uma palestra para dizer que você precisa ser persistente e resiliente e o conceito de persistência e resiliência. Como eu vou ter isso? E aí vem a área de trabalhar o seu cérebro diariamente para poder te dar essa persistência e essa consistência. E geralmente é aqui que a pessoa não consegue ter a disciplina. Conta com a disciplina, não consegue ter a disciplina. Acha que é muito esforço, conta com esforço e não consegue ter. Porque não sabe administrar isso aqui, ó, aqui dentro do cérebro. Quando tu tem esses três pontos bem fixados, o que eu quero, porque eu quero, o que eu preciso fazer em uma organização desse procedimento e como manter a persistência, como eu vender para o meu cérebro que isso tem um ganho extraordinário e não o esforço enorme, aí eu consigo. Eu acho isso muito interessante que a gente está falando aqui, porque eu estava até te comentando, a gente estava até conversando nessa época de início de ano, os objetivos, as metas, e muitas vezes a gente está pensando como é que eu faço para conseguir o que eu quero. Claro, tem que ser pensado sobre isso, óbvio. Mas eu acho que às vezes a gente não reflete o suficiente sobre a motivação daquilo que eu quero. Será que eu quero mesmo isso? É um chamado do meu coração, é uma chamada irresistível do meu coração. Achei lindo isso. Porque senão, mesmo que tu consiga, de repente não vai te trazer o que tu imaginou, né? Porque não era algo genuíno. E aí eu gosto de uma frase que é, não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que faz você se sentir vivo, porque o mundo precisa de pessoas que se sintam vivas. Ah, que lindo, que lindo. De quem é? Não sei. É teu, é original? Seria ótimo, mas não foi nessa vida. Mas não importa, né? É uma coisa assim, bem importante, né? A gente... Eu acho que sucesso que as pessoas buscam, ah, eu quero sucesso. É intensidade. E às vezes tu quer coisas muito... De forma muito... Assim, passou na tua cabeça. Aconteceu comigo o ano de 2022. Sabe de uma coisa? Eu quero fazer stand-up comedy. Eu quero agora... Não sei como surgiu isso. E eu levei isso. Fiquei muito motivada e levei isso adiante. Conforme eu fui fazendo, e conforme eu fui fazendo associações com pessoas... A produtora é uma produtora de casting de comediante. Não entrei pra dentro de uma produtora de casting de comediante? Olha isso. Conforme eu fui fazendo, eu fui perdendo a minha intensidade, porque eu fui me afastando desse meu chamado ardente, irresistível, que é o meu chamado de vida, né? Que é o ensino. É mostrar pras pessoas esse imenso potencial cerebral. E tu sabes, isso já faz muitos anos que eu trabalho nisso, né? E eu percebi que eu fui perdendo. Ainda bem que eu tive a consciência de me dar conta que eu tava perdendo a intensidade, que não era o caminho. Bom, fui lá, testei. E muitas vezes acontece. E tá tudo certo isso acontecer com todo mundo. Aconteceu comigo. Nessas alturas dos acontecimentos. Tu vai e retorna o rumo. O que não dá pra perder é isso. Eu ser um ser humano vivo, intenso. Porque, na verdade, é isso que é o sucesso que você pode entregar pro mundo. O mundo não precisa de nenhuma correção. O mundo é como é. Você precisa entrar nesse mundo e ser essa pessoa que contribui com o seu amor pela vida. Ai, que lindo. E que é, com certeza, o que tu transmite aqui. Esse amor, com certeza. Me diz uma coisa. Quando uma pessoa decidiu, tá, quero fazer concurso. Tu fala alguma coisa sobre um primeiro passo? Como é que ela se prepara? Como é que ela cria, assim, uma rotina de estudo? Como é que é isso? Eu não... Os alunos me pedem muito. Eu ainda não senti esse chamado. Eu sou muito intuitiva. Procuro trabalhar muito a minha conexão com... Principalmente depois que eu comecei a estudar o livro Um Curso em Milagres. Ele fala muito do Espírito Santo, né? Da gente ter essa conexão com o Espírito Santo, com o Divino, com Jesus. E ainda não senti esse chamado. Os alunos me pedem muito. Ah, professora, eu ofereci a mentoria, né? Como fazer, passo a passo. Tem várias profissionais maravilhosas. Eu acabo indicando ali quando o pessoal me pede. E o que eu posso, eu vou dando de dica, assim, conversando ali com o pessoal. E eu sempre digo, que um passo inicial seria fazer um curso preparatório. Sem nenhum conflito de interesse. Qualquer curso preparatório. Não precisa ser os que eu ministro aula, mas o curso preparatório, ele vai te auxiliar. Porque o que os professores fazem? Nós, como professores, professores comprometidos. E daí, óbvio, eu acabo indicando cursos que eu confio, os cursos que eu trabalho. Tu vai esmiuçar o edital. Tu vai conhecer a banca. Nem o pessoal brinca assim, ah, professora, acerta as questões da prova, acerta as questões da prova. Claro, eu sempre peço, né? Sempre, antes, a gente, geralmente tem aulão antes da, na véspera do concurso. Teve um Nan Higgs lá também. Eu me ajoelho, peço pro Espírito Santo me iluminar, que eu possa levar, né? O que precisa ser dito para quem precisa ouvir. E eu sei que tem muita influência disso nesse meu êxito, de acabar acertando as questões que vêm na prova. Mas também eu sei que tem muito trabalho meu, de fazer muita resolução de questões, de conhecer a banca, de estudar a banca. Então, eu sempre digo que um primeiro momento, né, pra um aluno é fazer um curso preparatório. Porque ali ele vai ter professores que cada um na sua disciplina, na sua expertise, vai levantar a banca, vai entender do conteúdo, vai te dar os atalhos, vai te dar o caminho mais fácil. Estuda isso, estuda aquilo, foca nesse ponto. Né, isso aqui não é tão importante, isso aqui é muito importante, isso aqui vai cair na prova. Né, então, ter um curso preparatório seria um primeiro passo. E fazer resolução de questões. Muita resolução de questões. Pra ir conhecendo a banca e a fórmula de bolo. Daí é impossível. Só não passa quem desiste. Só não passa quem desiste. Tem uma parte física também, né? Os concursos policiais, sim. Tem uma parte física. Eu acabei reprovando em duas provas físicas, tanto pra capitão de polícia militar, quanto pra polícia rodoviária federal. Então, eu sempre bato nessa tecla pros alunos não negligenciarem o físico. Terem uma preparação física antes ali, porque a prova física acaba ocorrendo depois. Geralmente depois, sempre, né? Depois das fases teóricas ali, avaliação psicológica também que nós temos, avaliação médica. A gente tem a prova de aptidão física. Então, a gente não pode deixar pra se preparar pra aptidão física depois que já passou ali no psicotécnico, no psicológico ali. Tem que estar preparado fisicamente. Tu vai ser um policial. Tu vai servir a sociedade. Então, tu já tem que estar... te empodera dessa tua escolha. Já te assenhora disso. Então, mantenha a tua regularidade, o teu exercício físico. Já vai fazendo os testes, vendo os índices. A gente tem índices, né? Então, de acordo com o concurso, nós temos determinadas provas físicas. Todas têm corrida. Algumas têm barra, outras não têm. Algumas têm salto, outras não têm. Algumas têm natação, outras não têm. Então, tu vê de acordo com... Eu comecei a rir, sabe por que que eu me lembrei? Que virou um pesadelo muitos anos na minha vida. Me lembrei, ela começou a falar, me lembrei. Na faculdade de psicologia, na PUC, tinha G1 e G2. G1 e G2 era a parte da atividade física, entendeu? Tu tinha que fazer tantas horas lá e escolher um esporte. Ou era vôlei, ou era sei lá mais o quê, ou era corrida. Eu escolhi corrida, certo? Só que no G2, eu esqueci de ir no semestre 2. Fiz o G1, passei. No G2, que era o outro semestre, porque eram só as duas cadeiras, fui me formar. Esqueci desse grupo aqui. Olha essa que aconteceu. Fui me formar. Sempre nota 10, né? Sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, eu tenho facilidade para estudar. Eu estudava. Tudo nota 10. Óbvio que eu vou me formar. Nunca faltei uma aula. Sou maravilhosa. Estava na hora de me formar. Não, você não pode se formar. Quatro anos depois. Como assim? Está faltando. O G2, você não fez? Como eu não fiz? Eu não fiz mesmo, gente. Eu me esqueci das aulas. E eu fui reprovada por ausência. E eu digo, e agora eu vou me formar como é turma. O que eu preciso fazer? Precisa correr em tanta velocidade. 2 metros e 12 minutos. Tantas voltas em tantos minutos. Eu fiquei tão desesperada. Eu fui a dona... O Pepe Legal, sabe? Tem aquele desenho. Aquela fura minha que sai correndo. Deu um apito para sair. Eu disparei num desespero. Naquele círculo da PUC lá. Fiquei tão desesperada. Tu acredita que eu consegui no tempo? Tamanho era o meu desespero para passar. Mas viveu de pesadelos depois. Depois, sabe o que aconteceu? Aquilo ficou tão marcado. Tão marcado. Que eu vivi anos o pesadelo. Eu sonhava de novo com essa situação. Que eu não era aprovada por causa da corrida. Foi um choque. Então, pessoal, se preparem para o teste físico. Para não virar pesadelo depois. E eu sempre falo. Ter uma preparação física te auxilia muito, muito nos estudos. Tu vai liberar ali as endorfinas do cérebro. Tu vai estar, tu te sente mais bonito. Tu fica com a autoestima melhor. Tu estuda melhor. Então, eu sempre, sempre bato nessa tecla também. Que vai te auxiliar também na prova teórica. E é também muito importante. Eu tenho uma personagem que é a Sofrelinda. Como a Sofrelinda nasceu? A Sofrelinda nasceu das concurseiras que me seguiam. Olha. Porque elas diziam assim. Ai, Rosa, fala de concurso. Nosso sofrimento. E eu digo. Não, vocês decidiram por um período longo. Porque é uma maratona. A se tornarem Sofrelindas. Então, não. Não seja essa Sofrelinda. Seja só linda. Ou seja, período para estudar e período para repor a energia. Tem que fazer um programa. E aí, também surge a ferramenta que eu criei. A APP. Atenção ativa para prioridades. Que não é uma agenda nem um planner. Mas ela organiza as tuas atividades na semana com atividades de lazer. E eu acho que muita gente, né? Não precisa fazer lazer todos os dias. Mas ter um momento para recuperar a energia. Porque muita gente entra na... Sofre. E aí, mostra para o cérebro uma punição. Ah, estudar para concurso é uma punição. Sim. Você retira todas as coisas boas da sua vida. E só estuda. Não tem que ter um equilíbrio. Vender que você está num processo que vai trazer um ganho muito grande. Enquanto você tem esse processo, você se organiza para repor a sua energia. Com algo que você gosta muito. Para não ser a sofrer linda. Maravilhosa. Raquel teve algumas perguntas específicas do pessoal que eu separei para fazer aqui para ti. A Sandra e a Luísa fizeram perguntas similares. Eu vou ler as duas aqui para ti. A Sandra pergunta. O que mais te assusta como policial? E aí, a Luísa. Como lidar com o medo da violência e retaliação? Como é que é isso? A profissão é de risco, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente assume, quando a gente estuda, já para uma carreira dessas, tem que ter noção que é uma profissão de risco. Mas a gente tem cuidados. A gente toma cuidados para que a gente se proteja. Proteja nós, nossa família. Então, cada pessoa acaba optando. Tem pessoas que não expõem nas redes sociais. Eu acabo expondo a minha profissão. Minhas redes sociais são abertas. Porque eu sou professora também. Mas eu tenho os meus cuidados. Evito postar... Por exemplo, estou num local. Eu posto depois que eu já saí do local. Geralmente, tenho esse cuidado. Quando a gente está, por exemplo, em operações, a questão da retaliação, a gente não vive. Não é a nossa realidade ainda no Rio Grande do Sul, em forma, em regra geral. Até porque, até recentemente faleceu um professor muito querido. E ele escreveu, eu nunca me esqueço, ele escreveu uma carta para a gente, nosso professor de tiro. Professor Ricardo Salomão. E ele sempre falava, né? Depois de rendido ali, entra da operação. Depois de rendido, a situação... É porque tu entra, por exemplo, vai cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, numa residência. Tu está entrando na intimidade da pessoa, no lar da pessoa. Por mais que ela tenha cometido um delito, ela ainda possui assegurados direitos humanos, direitos fundamentais, que toda pessoa tem. Não é porque uma pessoa comete um delito que ela perde direitos humanos, direitos fundamentais. Então, obviamente, é uma mitigação. Porque a gente adentra, por exemplo, a residência dela. A pessoa geralmente está dormindo, né? Só que tu faz isso, tu entra com força. Obviamente, superioridade numérica, força, segurança, né? Nossas ações são planejadas. Mas depois de dominada a situação, o respeito àquele momento, né? O respeito, o bom tratamento, né? Ao indivíduo que está ali sofrendo uma medida de restrição da sua liberdade. A pessoa entende. A pessoa que está, por mais que seja um susto, por mais que seja difícil, a pessoa entende que é o teu trabalho. Então, de tu também ser um agente pacificador nesse momento. De acalmar. Recentemente, na operação que nós tivemos, nós entramos numa residência que tinha crianças. Então, de tu, claro, ter esse momento inicial de ver quando todos estão em segurança, todos os ambientes dominados pela equipe. Coloca as pessoas ali, né? Ter aquele cuidado com a criança. A gente tem também o cuidado de não, por exemplo, nessa prisão que a gente efetuou recentemente, de não retirar o indivíduo, né? O nosso alvo era o pai da criança. Retirar a criança pra criança não ver o pai sendo algemado. Né? É um tipo de cuidado também. Isso é um cuidado que vocês aprendem a ter? É um cuidado... De treinamento. Alguns têm, ou que alguns têm. Aprende ou uma coisa, por exemplo, tu tem esse cuidado. A grande maioria tem. Todos os colegas que eu já trabalhei acabam tendo esse cuidado, assim, na medida do possível, né? Até porque tá dentro das regras dos direitos humanos, né? Sim, de ter um respeito. Então, isso tem um treinamento. Esse processo todo que tu tá nos contando, que é interessante, né? A gente saber e todo mundo saber, eu acho que é um procedimento, né? É ensinado, ó. Tu usou algumas palavras que vocês entram com... Superioridade numérica, força. Superioridade numérica, força e... Foi só superioridade numérica e força? Tu usou uma terceira? É, o teu domínio ali de todo o perímetro, de toda a situação, né? De todos os ambientes, todos os ambientes estarem... É, então, aquele primeiro momento é o momento de invasão. Sim, é o momento... Que é um susto pra pessoa que tem que ser, né? Ou seja, que tem que ser. Aí, depois, tem um segundo passo, que seria acalmar esse ambiente. Isso, que são feitas as buscas, né? Que daí a gente faz as buscas. Por exemplo, quando o mandado ali, de acordo com o mandado judicial, a gente tem a busca pessoal, a gente tem a busca no ambiente, pra colher provas, né? De autoria e materialidade, que a gente busca, né? Como polícia judiciária, é trazer autoria e materialidade. Então, comprovar que determinada pessoa cometeu um delito e ter a materialidade, ter a prova material. Que a gente vai conseguir, através, por exemplo, da apreensão de uma droga ali na residência, na apreensão de documentos, comprovem o envolvimento de compra e venda de agrotóxicos, por exemplo. Então, a gente ter essa metodologia de buscar ali, e daí, né? Tem toda a expertise policial, dos locais em que buscar, né? Geralmente, a gente acaba vendo isso. E, às vezes, droga estão nos lugares mais absurdos, né? Isso é um trabalho de formiguinha. Onde foi o encontro de drogas mais absurdo que tu já viu? O que eu fiz mais absurdo foi numa residência que a gente entrou e tinha uma senhora bem idosa. E ela me xingava de tudo que era palavrão. Falou um monte de palavrão, mas a gente fez. Ela tava nervosa, os netos ali presos, né? Seriam presos e tal. Eu ali, né? Buscando manter a tranquilidade, fazendo até minhas respirações também, né? Só que me chamou a atenção no porquê que ela tava me xingando tanto em nomes tão, né? Eu digo, nossa, né? Tão grosseira. E deu um estalo. Como é bom a gente estar conectado, né? Também. Sempre oro, sempre passo as minhas orações, peço proteção e peço que eu seja um agente do bem ali, né? Entrando na residência. E deu um estalo. Eu pedi pra ela levantar. E a senhora levante, por gentileza. E dela, coloca, coloca, me xinga mais, mais. E a gente encontrou a droga ali no sofá que ela tava sentada. Também foi... E foi o que me fez pedir pra ela se levantar. Talvez se ela não tivesse me xingado tanto, não soaria tão... É. A intuição tem dois componentes. Primeiro componente é da própria experiência. Como é que tu fez aquela pergunta? Da própria experiência toda que tu tem de entrar em residências e tal, essa caia. Uma percepção que só tu tem que uma pessoa como eu, que não tem essa experiência do teu trabalho, não saberia fazer. Mesma coisa, 35 anos trabalhando como psicóloga, a pessoa entra, duas, três coisinhas, eu já pego. Mas é uma intuição da experiência. Então, a primeira parte da intuição vem da experiência. Então, como é experiência, a pessoa que tem esse know-how, ela é importante em todas as áreas, em todas as profissões. E depois é a questão da antecipação, do preparo. O preparo emocional, o preparo mental. Então, pode ser de várias maneiras. A tua preparação é uma preparação espiritual baseada... Aliás, te digo que o Curso em Miracles, que é o Curso em Milagres, é o meu livro espiritual também. Eu conheci através de ti. Tu começou através de mim, né? E eu uso até hoje. É um livro... A gente sabe... Ele tem que ser lido, relido, lido, relido, lido, relido. E vem mensagens dele toda vez. E isso é a conexão. Então, eu estou preparada para fazer o que precisa ser feito dentro dessa conexão de ser um agente do bem. Mesmo numa situação extremamente conflituosa. Eu tenho a intenção, me preparo. É aquele minutinho que tu te prepara. E aquilo gera uma percepção aguçada vindo dessa conexão maior. E é interessante estar falando isso. É o mesmo sentimento que eu tenho... Interessante tu falar isso. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu faço essa prece para o Espírito Santo antes de entrar numa atividade operacional. Ou mesmo na minha atividade ali na assessoria da chefia de polícia. Todos os dias, quando eu chego para trabalhar, também busco essa conexão. E é o mesmo sentimento... Vem o mesmo sentimento antes das aulas. Também, né? Em que eu busco essa conexão com o Espírito Santo. Sabe quando é uma situação familiar? E são completamente diferentes, né? Tu entrar numa residência, tu entrar numa sala de aula, né? Tu sabe que tem uma passagem no Course in Miracles. Eu leio em inglês, né? Então, que diz... Eu estou aqui para ser totalmente verdadeiro. Eu estou aqui para ser... Eu estou aqui para ser realmente ajudante. Eu não sei o que fazer ou dizer, mas... Você está comigo para me dirigir. Eu uso isso. Eu não sei o que dizer nem o que fazer, mas você está comigo para me dirigir. E é uma pequena prece do Course in Miracles que eu uso muitas vezes antes de atender meus clientes. Muitas vezes. Que lindo. É lindo. Lindo. Temos isso em comum, né? E eu acho que isso ajuda muito mesmo. Eu, tecnicamente, né? Sendo assim, bem técnica no uso do cérebro, a gente vê, já tem pesquisas sobre o quanto para tudo. Se eu tiver um minuto, dois de preparação. Até para a pessoa que come demais. Sabe? Se antes dela pegar e ficar louca ali, comer, 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 comer... Não, calma. Faça uma oração. Faça uma oração, uma prece. Agradeça o alimento. Dá uma acalmada nessa ansiedade. Ou faça alguma coisa. Quer dizer, eu ensino outras coisas, né? Mas, assim, para. A pequena pausa, né? E aí eu já faço tudo mais consciente. Lindo, Rosa. Para tudo, né? Parece... A pergunta era, né? O que mais te assusta? E parece que tu não pensa tanto sobre isso. Parece que tu tem o teu foco em outra coisa. No que tu está indo fazer. E o que tu vai gerar de benefício, né? É esse o sentimento. Como eu posso ser útil nessa situação? Como eu posso ser útil aqui? Tem uma pergunta que eu achei super forte. Mas imagino que muitas pessoas questionam isso. E a Raquel pergunta assim. Existe o matar alguém profissionalmente? Você já passou por isso? E se existe um treinamento para lidar com a possibilidade disso acontecer? E como é que tu vai lidar? A gente tem um instituto, né? Que a gente chama de... Da legítima defesa. Pode ser próprio ou de terceiros. Que é um instituto do direito penal. Em que te legitima, né? A neutralizar uma outra pessoa. Para tu preservar a tua própria vida. Ou a de terceiros. Mas eu acho interessante quando as pessoas falam isso. Ah, perguntam... Inclusive eu vi uma... Uma amiga respondendo essa pergunta. Quando perguntaram sobre... Se já tinha matado alguém. Mas nunca perguntam quantas pessoas te salvou. É o foco, né? O teu foco é salvar. Qual é o foco? Qual é o nosso lema? É servir e proteger. Então o nosso foco é segurar a tua vida. A tua tranquilidade. Seja a tua vida, né? Em uma situação em si. Em que vá alguém te atacar. Ou seja a tua vida. Quando a gente está em uma operação preventiva. Contra o uso de agrotóxicos. Que são proibidos. E que vão nos levar a diversos danos à saúde. Ou no tráfico de drogas. Que tem toda aquela cadeia de utilização. E que isso redunda nos crimes bárbaros ali de latrocínio. Que a gente tem também. Que é o matar para roubar para matar. Matar para roubar, né? Tirar a vida de uma pessoa para ele tirar o bem. É o latrocínio. Então quantas vidas através do nosso trabalho. Da nossa dedicação. Da nossa investigação. Seja os policiais militares que estão aí na rua. Nossos bravos policiais militares. Todos os dias. Ali evitando através do seu trabalho de polícia ostensiva. Seja através dos nossos policiais civis. Guerreiros ali na investigação. Num trabalho de inteligência. Investigando. Desmantelando quadrilhas. Então quantas vidas são salvas. Em todo esse processo aí nessa cadeia. É me arrepio. Eu acho lindo isso. Sabe? E quanto isso é educativo para a nossa vida. Para tudo na nossa vida. Na nossa vida pessoal. A gente tem a tendência de ver o nosso erro. A nossa falta. A nossa ausência. Aumentar aquilo. Assim. Quantas pessoas você matou. Não quantas pessoas você salvou. Não. É quantas você fez errado. Quantos erros você fez. Né? E a brincadeira começa na educação, né? O filho chega com a nota 10. Você não senta para conversar. Vamos conversar sobre a tua nota 10. Vamos bater um papo. Como é que tu tirou 10 nesta prova? Me conte a sua estratégia. O que é que tu fez para tirar 10 nesta prova? Não. Agora ele chega com nota 0 ou próximo de 0. Nós temos que conversar. Porque eu quero saber exatamente como é que tu fez para tirar essa nota. Bota baixa. Onde é que eu não te eduquei, fulano? Para tu chegar nesse lugar aqui. Isso já é um processo da nossa educação. O foco no negativo. Eu digo para as pessoas muito cuidado quando você começa a acreditar que tem um problema. Porque você vai ter. Muito mais, muito, muito mais cuidado quando você começar a acreditar numa filosofia que diz que o seu problema é algo que você não tem controle. Algo que aconteceu com um antepassado seu. Ou algo que aconteceu com uma outra vida. Muito cuidado. Porque você não tem mais o que fazer. E você vende. E o que você vende para você é a sua realidade. Você não joga no meu colo porque essa realidade eu não quero. Eu não quero. Eu não vou comprar a sua realidade. Quer comprar? Quer viver disso? E isso é todo um processo que às vezes a gente tem que trabalhar na gente mesmo. Porque a gente às vezes faz uma viagem. Eu era assim. Fazia uma viagem. Voltava da viagem. O que eu gostava de contar? O erro. O esperrengue. O que não deu certo. A beleza toda que eu vi, a coisa toda sensacional, ela ficava ali como qualquer coisa. Um detalhe. Agora, tu nem sabe o que aconteceu. A mala não chegou. Fiquei horas no aeroporto. Agora, essa viagem, a minha tenda, ela agou. Mas é nossa, né? Então, essa pergunta aí é o nosso inconsciente. É nós, nós, coletivamente, a nossa tendência é de olhar o erro, a falha, o crime, a dificuldade de um setor. Porque é assim. Por que eu estou falando? Porque a gente tem uma coisa com a polícia muito tensa. Porque é uma área tensa. Vocês estão nos servindo, nos guardando, nos protegendo. É o lema, né? E tu vive esse lema intensamente. E a gente percebe isso, né? Ela fica feliz, ela dá um sorrisinho assim. Aí nós chegamos. Foi incrível. Atrentamos. Olha que maravilha. Muito linda. E, Raquel, bom. Bom, tu falou aqui da vida como policial. Aí toda essa questão de preparação para concurso. Como é que tu faz para conciliar tudo isso mais a tua vida pessoal? É puxado. Mas eu penso que tudo são fases. Atualmente eu estou numa fase bem focada ali. Tanto na polícia quanto para os meus alunos. Então, sou muito feliz, assim, com a troca que a gente tem ali agora. A possibilidade de conhecer a maioria dos meus alunos são online, né? Então, ali pelo Instagram, que a gente acaba tendo mais contato. Algumas vezes quando tem contato presencial. Então, eu tenho focado bastante nisso, assim. Confesso que a vida pessoal, né? As minhas amigas e minhas amigas ficam um pouco em débito. Eu quero equilibrar um pouco esse ano, assim. Mas eu me sinto muito feliz. Não posso dizer, ah, estou sofrendo. Não, não estou. Eu gosto, assim. Meus finais de semana, ultimamente todos, né? Tem praticamente todos. São dedicados à preparação das aulas, gravação de aulas. E nos que eu não estou dando aula, eu estou fazendo curso de formação de instrutora de yoga. Olha que legal! E eu fui muito fazer o curso, assim, por gostar dos benefícios. Não penso, assim, em ser instrutora. Talvez algum projeto voltado para policiais no futuro. Eu penso em proporcionar para os policiais. Nós temos uma policlínica na Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul. Acho que a única Polícia Civil do Brasil que tem uma policlínica que é maravilhosa. Nós temos várias... Tem médicos, fisioterapeutas, acupuntura, psicólogos. Temos vários tratamentos ali gratuitos à disposição dos policiais. E eu penso, talvez, no futuro em levar o projeto, talvez, para ministrar aulas de yoga para policiais. Porque me faz muito bem. E também eu fiz a opção de fazer o curso para me tornar uma policial melhor, uma professora melhor. Ter mais conhecimento, porque eu vejo que o quanto isso, a filosofia do yoga, agrega na minha vida. E eu fico com muito mais vitalidade. E, consequentemente, fico uma professora melhor, uma policial melhor também. O corpo e a mente sendo cuidados, qual é o resultado final? Qual é a consequência final? A gente precisa estar com o corpo e com o espaço. Estava vendo ontem a conversa com uma amiga minha, que ela tem todo um... Para a saúde mental dela, ela segue o Kirtan, que nós estávamos lá cantando, que é uma espécie de meditação. E ela diz que o Bhagavad Gita tem 20 valores, né? Aí estive até olhando para ver quanto dos 20 eu tinha. Assim, nota 10 dos 20. Adivinha o quanto eu tenho dos 20? 10. 8! Eu preciso desenvolver bastante os outros. Mas, por que eu estou falando isso? Um, desses que eu tenho oito, um é a capacidade de foco e ser feliz sozinho com o seu foco. E a solitude, saber estar só, ser feliz no seu ambiente. Não precisa estar sempre com mil atividades ou todas as áreas sendo ativadas. O equilíbrio eu acho legal. Mas a importância de se voltar para o seu desenvolvimento pessoal, joga isso para o mundo externo, para a área do curso, para a área da polícia, cada um na sua. E isso ser bom o suficiente para você ser amor. E é muito interessante tu falar do Bhagavad Gita agora, porque é uma história sobre fazer o que precisa ser feito. Então, Arjuna vai para a guerra com seus familiares. E ele está, assim, muito em choque de ter que fazer isso. Porque ele diz, se eu vencer, é ruim. E se eu não ir, também é. E aí Krishna vai vir e vai começar a instruir ele. Então, vai ser sobre fazer o que precisa ser feito. Isso é algo que tu falou aqui. Esse é um outro livro. A Laura está estudando melhor. Eu fiquei muito curiosa ontem, depois da minha conversa. Eu confesso que nunca abri. Nós temos aqui o Curso em Miracles como um livro espiritual. Esse é outro livro espiritual com fonte em dúvida e que conta essa história, essa metáfora. Mas atrás dessa metáfora tem esses 20 valores. Mas a gente vê que esses 20 valores, de alguma forma, estão lá no Curso em Miracles. E que talvez, talvez não, com certeza, estão na Bíblia. Em outros livros sagrados. Então, a gente entende aqui que existe uma unidade. E essa unidade, e quando tu está vinculada com essa unidade, que é o quê? Qual é a palavra? Amor. Então, quando a gente serve, aquilo que a gente vai fazendo, a gente serve com amor. Pelo amor. Por amor. O resto vem. Agora eu vou ser policial, eu vou fazer um concurso pelo dinheiro. Não vem. Não vem. Agora eu vou lá fazer porque eu vou me expressar. Lá é que eu vou me expressar. Eu vou ter um espaço para me expressar. E se eu for me expressar com amor? É retorno. É retorno. Então, a lei do retorno está aí para todo mundo. E quando tu falou, amei ouvir de ti isso. E eu vejo, eu falo muito frequente isso para todo mundo. Entregue mais. Entregue mais. Não entregue o básico, o normal. Entregue mais. Ah, não vou me pagar nada. Às vezes me convidam para palestra. Não é por isso que eu não vou entregar como se estivesse me pagando 100 mil. Tem alguém que me paga 100 mil? Vou entregar maravilhosamente. Não tem? Também vou. Por quê? Porque eu estava falando agora, eu estava me lembrando os cursos que eu dou aula agora. O professor Andresan e no SEISC, que são cursos lá do Rio Grande do Sul, que tem abrangência nacional. E quando eles me chamaram, foi muito legal. O Andresan foi meu professor, né? E sou muito grata a ele. E eu nem perguntei quanto que eu ia receber. Nem um e nem outro. Porque é óbvio, é bom. A gente tem retorno financeiro, é muito bom. São cursos maravilhosos, né? Gosto muito. Gosto de ser bem remunerada, como sou. Mas eu nunca nem perguntei. Porque eu estava tão encantada. Se o Andresan tivesse me chamado para dar aula de graça, eu ia. Porque eu estava tão encantada. Eu estava pensando, nossa, eu vou dar aula no curso que eu estudei com os meus professores. Hoje eu divido o palco com eles nos aulões. Eu fico assim, tenho até que me concentrar para não ficar. Estou aqui. Estou aqui com eles. Então, eu penso assim, eu digo, eu sinto que eu ganhei na loteria, sabe? Então, é muito bom sentir isso. É verdade. É, esse aí é o que está por trás, né? Às vezes a pessoa, desce no meu prédio, o porteiro diz assim, mas como está feliz hoje? Porque eu cheguei na frente. O que aconteceu? Nada. Acordei, né? Não aconteceu nada. Eu ainda disse, não aconteceu nada. Mas eu estou assim para que as coisas aconteçam. Na academia de polícia, a gente tem uma disciplina, uma cadeira que é disciplina. Se chama disciplina. Então, tu perde pontos. Então, na academia de polícia, tem a rigidez. Não pode comer na sala de aula. Tem os horários todos, né? E daí eu sempre chegava. Eu chegava muito feliz porque eu tinha passado. Eu estava na academia de polícia, estava muito feliz. E eu chegava, bom dia! E um dia eu cheguei para o comissário lá da disciplina. Eu, bom dia! E ele, tu sorri demais! Para de sorrir! Sério, vai para a sala! E eu, ah, morrecheira. Ui, não, não. A disciplina mandou. E aí, no último dia, quando terminou a academia de polícia, ele chegou para mim, me abraçou. Ele falou, nunca muda teu jeito. Seja sempre assim. Então, o sorriso me iluminava. Eu, né, foi tão bom sentir isso, assim. Eu vi isso. Claro, ali a gente tem, né? Tem um protocolo. Um protocolo. Mas eu estava, eu levitava. Estão aqui para lhe prender? Não, não. Olá! Olá, cheguei! Estamos invadindo! Não, lá na hora. Eu faço a brabona. Faço a brabona. Olha a brabona. Não sei como é que ela consegue a brabona, mas... Ai, Raquel. Tem algo que tu gostaria, assim, de nos responder que a gente não te perguntou? Não, acho que tá... Foi bem gostoso, assim. Fui bem eu. Olha, você me encantou profundamente. Foi muito especial poder estar aqui contigo. Foi muito especial para mim também. Que bom! Que bom, né, Laura? Olha. E sabe que aquelas coisas... Agora, vamos ver, assim, a intuição ou a conexão. Um dia nós estávamos aqui no estúdio e saímos e tinha... E viria um podcast com policiais. Com policiais aqui do Rio de Janeiro. Nós saímos, ah, que vai ser tenso, né? Eles falaram, eu digo, ah, contei uma história, né, Laura? Contei a história da penha, que eu entrei numa operação sem saber, tive que me esconder atrás dos porcos. E comecei a contar essa história. A Laura saiu e disse assim, ah, mas seria legal a gente fazer um podcast com um policial, né? Eu digo, muito legal. Nós não fizemos, agimos. Não fomos procurar ninguém. E a Raquel falando comigo no inbox, né? Disse, Rosa, que legal. Essa filha da mãe está muito legal. Me chamem. E ela está aqui. Como é as coisas? E essa coisa é a conexão invisível. Quando as coisas acontecem mesmo sem a tua ação, mas com a tua intenção. Porque as pessoas acham que depende só da ação para isso acontecer na minha vida. Isso é a eletricidade, a parte de atitude. Sim, ela é necessária. Mas tem uma outra parte que é magnética. E a magnética tem tudo a ver com a energia que está rolando aqui. Às vezes não é nem a ação. Sem essa energia que está rolando aqui, a ação exige muito. Às vezes, assim, fazer um concurso é muito pesado. É muito tenso. Trabalhar na polícia é muito pesado. É muito tenso. Essas comunidades do Brasil é muito pesado. É muito tenso. Isso aqui é mesmo. Mas se tu tiver esse espaço, essa energia, essa intenção e focar, tu vai enxergar mais isso. Menos isso. É verdade. Não, e que esse nosso encontro possa inspirar outras pessoas, como me inspirou, a mudar o olhar sobre esse universo, que é o universo da polícia. Hoje eu enxergo esse universo de uma outra forma. E eu tenho certeza que quem está hoje nos escutando também. Então, a partir de agora, amor vai estar na minha lembrança. O lema. O lema de novo. Servir e proteger. Servir e proteger. Eu acho que, Laura, tens razão, minha filha. Quem assistiu esse programa, teve um shift. Mudou. Eu tenho certeza disso. Uma mudança de chave com relação a perceber com uma nova, um novo paradigma. Foi muito bom. Muito bom. Impressionante. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma felicidade de ter aqui. É uma felicidade estar aqui, Rosa. Sabe o quanto significa na minha vida. Então, já te falei várias vezes, tantas conquistas, tanta modelagem que fiz. Então, para mim, é muito emocionante estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. É assim, gente. Programa feminino. Você se emociona e chora. Foi muito bonito. E tu falou uma pergunta, né? Eu queria dizer uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que fez muito sentido para mim. E eu acho que pode fazer sentido para mais pessoas. Eu ouvi uma vez de um professor, internalizei. E é como eu tento pautar todas as áreas da minha vida. Que é, trabalha como se tudo dependesse único e exclusivamente de ti. E confia como se tudo dependesse único e exclusivamente de Deus. E daí tudo flui. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente hoje. E até a próxima.